Pessoal, boa tarde, tudo bom? Espero que tudo esteja bem com todos. Tudo na santa paz. Gente, olha que privilégio. Eu estou aqui em frente à maior granja do Brasil. Gente, olha o tamanho dessa granja, né? Eu não posso entrar porque não é permitido, né? Entrada de estranhos. Mas a tiragem diária desta granja... Adivinhem vocês, imaginem vocês. 2 milhões de unidades diárias. Gente, essa granja abastece o Brasil inteiro e o exterior também. Uma boa parte do exterior, né? Lógico que tem outras granjas, outras produtoras de ovos, mas essa é a maior. Olha, gente. Que privilégio. Eu vim numa festa e esta granja fica próxima à festa. Aí eu pedi autorização, lógico, e me autorizaram a gravar. Não posso entrar, infelizmente. O caminhão carregando. Mas já dá para ter uma ideia da grandeza desta produção de ovos. Certo? Então, quando for no supermercado comprar ovos, pode ser que esteja saindo daqui. Maior produtora de ovos. Eu não vou dizer o nome porque eu não estou fazendo propaganda. Eu estou só mostrando. Ok? Pessoal, muito obrigada por assistirem. Não se esqueça de dar um joinha. Não se esqueça de comentar. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.